Deus não está limitado ao tempo. Se nós olharmos há 50 anos atrás, aonde estão as artistas e as atrizes, que há 50 anos atrás eram capas de revista, estavam na primeira manchete da televisão e dos jornais, aonde elas estão as que não morreram e que se porventura estiverem vivas, ao olhar no espelho, elas vão perceber que a maquiagem não pode esconder as ruas que foram aparecendo, sabe por quê? Por causa do tempo. As que estão vivas hoje e olharem no espelho vão perceber que a plástica não pode ocultar a pele envelhecida, sabe por quê? Por causa do tempo. As que estão vivas hoje, ao olhar no espelho, vão ver que o tempo passou, a velhice chegou, mas Deus não sofre variação com o tempo. Deus não sofre alteração com o tempo. Deus é Deus de tempo em tempo Em não ο envaiado tudo igual. Amém.